Você sabia que o chá de hortelã tem muitos benefícios para nossa saúde? Eu tenho um vídeo aí no canal falando um pouquinho mais sobre essa planta. Então, se você já se interessou pelo conteúdo, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você estar vendo o vídeo completo com todos esses benefícios. Eu já te convido a deixar aquele like e se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo e fiquem com Deus.